Música Fala galera de casa, programa República na Área com vocês mais uma vez, gravando aqui do nosso estúdio no CPAs, você aí de casa já sabe né, a vista mais bonita da cidade de Montes Claros. E hoje o programa é muito especial, porque nós estamos recebendo a galera do curso de Direito, nota 5 do Unifipmoc e vamos falar de assuntos muito interessantes que com certeza vai chamar a atenção de você aí de casa, porque nós vamos falar da mediação de conflitos. Existem tantos conflitos aí né, nas famílias, nas pessoas e claro o NPJ pode ajudar você, pode ajudar a sua família e nós vamos falar tudo isso hoje. E para falar sobre isso, nós estamos recebendo ele que é responsável lá para o NPJ também, o meu amigo o Daniel Santos, tudo bem Daniel? Estamos recebendo ela que coordena brilhantemente o curso de Direito, afinal de contas, nota 5 no MEC, não é para qualquer um, é a Sinara Silvio, tudo bem Sinara? Ela já é sócia né, já esteve aqui em alguns programas passadas, mas está aqui contribuindo com a sua beleza e com a sua presença, é a Lara Gabrit, que é titularíssima do time do Direito do Unifipmoc. E também recebendo a Anne Marielle, que vai falar também um pouquinho sobre esse assunto muito importante, mas eu começo falando com a Sinara, primeiro agradecendo a presença de todos vocês do curso de Direito Sinara. Mas antes de falar com você, eu quero mostrar a nossa tribuna livre com a Bia, eu estava esquecendo da Bia, que está com uma galera bacana também, que são os alunos de Direito. Sim André, estamos hoje com os alunos de Direito, o Mário, o Gabriel e a Daniane. Isso aí, daqui a pouquinho a gente vai falar com eles e bater um papo, mas agora eu quero falar com a Sinara, Sinara que é a coordenadora do curso de Direito. Sinara, primeiro parabéns pela coordenação do curso de Direito, pela nota 5, mas hoje nós estamos falando aqui sobre a mediação de conflitos, né, que é uma situação que acontece, é bastante recorrente. E como o curso de Direito, através do NPJ, contribui para a resolução desses problemas? Bem, o NPJ, desde 2015, realizou um convênio com o Tribunal de Justiça para que nós pudéssemos realizar a mediação de conflitos, tanto no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, quanto no próprio NPJ e na Delegacia da Mulher. Então, hoje, os nossos acadêmicos, eles já estão praticando a mediação e todas as pessoas que precisarem podem procurar o NPJ, principalmente aquelas que forem pobres no sentido legal, que não puderem arcar com os cursos de um advogado. Eu queria repercutir com o Daniel exatamente o seguinte. Daniel, o que é a mediação de conflitos? Como isso acontece? A gente sabe que conflitos acontecem a todo momento. Mas o que é mais recorrente para vocês? Explica para a gente, para o nosso telespectador, o que é a mediação de conflitos? Então, André, a mediação de conflitos é um método alternativo de resolução de conflitos, como o nome já diz, que leva as partes a terem a responsabilidade de elas resolverem o próprio problema. Então, são várias técnicas que são passadas. O mediador, ele não interfere na decisão final, no diálogo das partes. Ele apenas é um facilitador do diálogo, porque a mediação, ela funciona e funciona muito bem nas relações continuadas. Relações de parentesco, relações de família, relação de vizinhos. Então, a mediação vem para que essa solução, ela seja de forma eficaz e permanente. E como são os resultados lá no NPJ? Vocês têm tido bons resultados lá nesse contexto? A mediação, os resultados são os melhores, porque no fórum, quando tem uma sentença judicial, o juiz, ele impõe que seja resolvido daquela forma. Na mediação, as partes se propõem a resolver. Então, o grau de acordos, ele é muito alto e ele é permanente. Ele não tem as chamadas recaídas de retornar ao fórum para poder tentar fazer um cumprimento de uma sentença que não foi cumprida por uma das partes. Ajuda verdadeiramente. Uma coisa que a gente sabe que é bastante comum hoje em dia é a violência contra a mulher. E essa mediação aí na delegacia de mulher também, ela acontece de maneira bastante efetiva. Fala um pouquinho sobre essa situação dentro da delegacia da mulher e sobre esse contexto. A gente imagina que parece que aumentaram o número de violência das mulheres, mas parece que foi a denúncia que aumentou mais. É isso mesmo. Inclusive, é bom destacar que a mediação que ocorre na delegacia da mulher aqui na comarca é um projeto de extensão do NPJ e o serviço que é oferecido lá é o mesmo oferecido nas dependências do NPJ, com a diferença do público que é atendido na delegacia. Então, como a mediação é indicada para tratar relacionamentos mais complexos, de relação continuada, que envolvem, no caso, a mulher propensamente vítima de uma violência, então a mediação acaba sendo muito frutífera, muito eficaz. E é bom destacar, aproveitando a oportunidade, que a mediação na delegacia da mulher não media a violência. Inclusive, os casos são selecionados pela própria delegada, em casos que ainda não tem um crime, não ocorreu um crime, e que a complexidade ainda é uma complexidade mais leve, uma complexidade de grau menor. que influencia, com certeza, na vida dessas pessoas. Lara, e a sua contribuição nesse contexto? A gente sabe que você leciona matérias que, ou seja, orientam também nesse sentido. Como é que é para você trabalhar aí nesse sentido? Bom, primeiramente, um prazer sempre estar aqui, Águia. E, seguinte, desde o ano de 2017, já pensando nesse novo modelo de resolução de conflitos, o curso da Unifipmoc, ele entra na vanguarda, criando a disciplina de solução consensual de conflitos, já no terceiro período, de modo a construir essa cultura do diálogo e da solução pacificadora nos nossos alunos. Porque o perfil do profissional do direito, seja ele advogado, ou seja ele em outros ramos de atuação do direito, que tenha mediação como uma máxima, eu tenho uma maximização de resultados, uma possibilidade de que o controle social seja feito de maneira mais adequada. E é essa a prática. Na verdade, o nosso curso, o direito, ele trabalha com conflito. O conflito, ele é natural da sociedade. E aí, nessa perspectiva, a gente ensina o tratamento adequado e a mediação tem sido eficiente nisso. Com certeza, um resultado positivo, todo mundo comemora. Vamos estar finalizando esse primeiro bloco, mas nós vamos lá para a tribuna, que tem participação especial. Não é isso, Bia? Isso, isso. Eu estou com uma curiosidade. Eu gostaria de saber como a faculdade auxilia os alunos para a mediação de conflitos. No terceiro período, ela já propicia o conhecimento dos alunos ao tema, com a doutora Lara, inclusive. E eu sou acadêmica da faculdade. No NPJ, eu já atuo como mediadora, sob a orientação da doutora Marielle. Inclusive, por lá, eu fiz o meu primeiro curso de extensão de mediação. O NPJ me indicou para fazer um curso de mediação judicial no tribunal. É um curso para a vida, né? É mediação de conflitos, é dentro do direito, é o que a gente está vendo de promissor e é o que vai dar vazão para diminuir a judicialização dos projetos e dos problemas consensuais, que pode ser resolvido de forma consensual. Bacana demais, gente. Está gostando do programa? Você gosta de direito? Quer ser advogado? Então venha fazer parte do ONIFIPMOC. O primeiro bloco já foi, mas daqui a pouco tem o segundo bloco e muito mais para vocês. Não saia daí que a gente está gostando.